Olá! Olá! Estou aqui de novo. Eu sempre começo com o olá, né? Olá, olá, olá. Vou começar por oi, ok? Vamos de novo, calma. Liguei a câmera. Oi! Oi! Ok, oi. Hoje eu fiz vestibular da PUC e... Primeiro dia de vestibular da PUC e eu preciso dizer uma coisa muito importante, uma coisa que eu vi, que me chocou. Realmente me chocou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu vi hoje o Heath Ledger. Eu vi hoje o Heath Ledger. O Heath Ledger apareceu pra mim. Cara, não, sério. Na minha sala tem um garoto que ele é igual. Ele é igual, ele é igual, ele é igual. Ele é igual. Sério, mas não é igual. Se eu comparo a fala de um com o outro, é diferente. Não, ele é igual. Ele é igual ao Heath Ledger. Ele é igual ao Heath Ledger, cara. Tipo, eu olhei pra ele e ele ficou tipo... Aí eu fiquei tipo, caralho. Ele levantou na sala e eu, caralho, não. Ele é o Heath Ledger, cara. Foi tipo, bizarro. E na minha sala também tinha... Também tinha um garoto que ele parecia o... Sei lá, o outro cowboy gay de Brokeback Mountain. E caralho, aí eu olhei tipo, caralho. Tem esse Brokeback Mountain na minha sala da PUC? Não, sério. Foi bizarro. Foi bizarro. Foi sério. Foi muito bizarro. Muito. E amanhã, amanhã eu tenho de novo vestibular. E são outras provas. E eu vou tentar tirar foto dele. Eu vou tentar tirar foto dele. Mas se eu não conseguir, não tem problema. Eu vou perguntar na cara de pau mesmo. O nome dele. Sobrenome dele. Então eu vejo espionista na lista lá e tal. E... E... Eu vejo o nome dele e eu procuro ele no Orkut. Ok? Vou procurar ele no Orkut. Fica a dica. Eu vou procurar ele no Orkut. Sério, eu vou achar esse cara. Vou achar o Hit Ledger. No Orkut. Eu vou provar que ele ainda está vivo. O Hit Ledger ainda está vivo. Ok? Beijos. Minha guitarra novamente. Dessa vez eu tomei cuidado para eu não bater a guitarra no meu dente. Ah! Me falaram para o meu negócio aqui. Eu cheguei os pontos. Eu posso rir agora, cara. É muito bom isso, cara. Eu posso rir. Eu posso rir, cara. Eu posso rir. Mas enfim. Vamos tocar alguma coisa. Ah, eu já sei. Calma. Eu vou tocar. Eu vou tocar. Um pouquinho. Mas eu não lembro. Eu não sei toda a letra. Então eu vou... Na espaço que eu não sei, eu vou falar. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Ahm... Mas tudo está indo wrong. Things are just a little strange. It's been so long now, you've forgotten how to smell. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Mas tudo seem estranho, não é o meu. E os amigos não têm vários things to do. Wassiao habla e criação. Está no Phil handbra o seu적ereiro no card transition. donors porque precisa. Eu não tenho nada. Come on me a mexer aka Não, não, peraí, eu ia rir, tô totalmente querendo, calmo, calmo, deixa eu começar de novo, calmo Uh, umaenaenaenaenaenaenaenaenae When the love is gone and I want you soppin'. You're sleeping with the TV on the line and on that TV All the alcohol in the world forever, how do you begin? When you are down and lost when you need a helping hand Ué, calma aí, errei Chega, chega, chega Ok, o que mais? Bom, é isso, amanhã eu tenho o vestibular de novo da Puck E amanhã eu vou ver o Heath Ledger de novo Vou tentar tirar foto com ele Barra pedir autógrafo, barra Falar com ele, barra conseguir o Orkut dele, barra Sei lá, cara, mas ele é muito igual ao Heath Ledger, cara, puta que pariu, sério E tem ainda o outro cara, o Jake Gyllenhaal Sei lá como é que é o nome do ator que faz o outro cowboy gay de Brokeback Pouncer Sei lá, cara, tipo, Brokeback Mount é a minha sala Tipo, aaaah, tchau